Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já podem ter visto pelo título, trago-vos novamente um filtro de habitáculo. Hoje, neste caso aqui, é o filtro de habitáculo de um BMW, de um 320, de um Série 3, um 320, um E90. Para começar, para tirar o filtro de habitáculo do BMW 320, do E90, é preciso tirar aqui esta tampa fora. E para tirar esta tampa, temos que tirar aqui estes parafusos aqui. E vamos, então, agora tirar os parafusos. E vamos, então, agora tirar os parafusos. Pronto, depois de termos tirados o nosso parafusos, é só tirar aqui o filtro de habitáculo. Depois de termos o filtro de habitáculo cá fora, temos aqui estas patilhas. É preciso carregar nelas para desencaixar o filtro de habitáculo. Este filtro de habitáculo só tem uma posição de montagem por causa das próprias patilhas. Agora é só voltar a encaixar. Convém terem atenção aqui, depois de ficar para a parte de dentro. Para ficar bem encaixado. E é só depois encaixar aqui até novamente. Aqui nas patilhas. Pronto, depois de termos montado o nosso filtro de habitáculo, é só voltar a montar aqui, então, a tampa toda no sítio. Voltar a apertar os parafusos. E temos o nosso filtro de habitáculo montado. Pronto, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam, se gostaram, deixem o vosso like. subscrevam o canal e até uma próxima.